Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas no esporte. O Brasil é conhecido como o país do futebol, esporte mais praticado em todo o mundo. Em ano de Copa, o futebol passa a ser visto por todos, homens, mulheres, crianças, idosos, principalmente pelo grande destaque no Brasil, no mundial. E é por toda essa popularidade que muitos jovens sonham em seguir carreira praticando esporte. Para entender um pouco mais sobre a regulamentação do trabalho dos profissionais do esporte, o programa de hoje vai esclarecer sobre as formas de contratos, direitos e deveres desses profissionais. Estão com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre os direitos trabalhistas no esporte, o professor e advogado trabalhista especialista em direito desportivo, Rafael Ramos, e o advogado do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, Sérgio Aragão. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O ambiente de trabalho é muito agradável. Quem trabalha com esporte tem o privilégio de estar no escritório, assim, ao ar livre. Todos concordamos que o dia a dia desses profissionais é um tanto quanto prazeroso. Mas, como em qualquer trabalho, existem também os obstáculos, barreiras, que muitas vezes vão parar em outro campo, o da justiça. Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, era mais complicado. Foi uma época muito difícil pra nós, atletas. Hoje, tem todos os direitos, a gente vem recebendo. Eu recebi alguns atrasados também, justamente junto ao Safes, que é um órgão muito, muito, muito organizado. É um órgão que usa a transparência, leva muitos atletas. Então, assim, no dia de hoje, são poucas, são raríssimas as equipes que fazem com que a gente procure a justiça do trabalho. Mas, quando é procurado, é bem atendido. Questões trabalhistas de quem é profissional do esporte também são resolvidas na justiça do trabalho. Os contratos de atletas são regidos com base na Lei Geral do Desporto, popularmente conhecida como Lei Pelé. No entanto, os direitos dos atletas também são, em parte, regidos conforme a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamenta a maioria das relações de emprego no Brasil. Por isso, quando há alguma causa na justiça envolvendo atletas, é um juiz do trabalho que julga a questão. Não muda nada mesmo. Futebol envolve muita paixão, mas o direito é o mesmo. Aquelas regras do direito aplicáveis para qualquer trabalhador e qualquer empresa é aplicável com as peculiaridades do futebol. Tem uma lei específica que é aplicável para o trabalhador, jogador de futebol, de basquete, qualquer esportista. Direitos de imagem, salários, acidentes de trabalho por lesões, repouso semanal remunerado. Essas e outras particularidades que dizem respeito aos profissionais do esporte estão previstas na legislação trabalhista brasileira. E os atletas estão aparados legalmente para reclamarem na justiça algum direito que os clubes onde trabalham não cumprirem. Eu sempre me senti muito amparado pela justiça. Eu acho que todo atleta que ele tente regressar à justiça, ele tem que fazer, porque é o direito, né? Senão a gente não vai ficar sempre nessa mesmice de ficar com medo, de receio que não vá se empregar em outro clube. Isso é puro mito. Segundo este juiz do trabalho, as ações trabalhistas envolvendo profissionais do esporte são muito comuns. Muito embora, os clubes e empresas para os quais os atletas trabalham vêm cada vez mais agindo conforme as exigências da lei trabalhista. As ações mais comuns que a gente tem aqui na justiça do trabalho em relação a jogadores de futebol são ações em que o jogador pede a rescisão indireta do contrato de trabalho por motivo de atraso salarial. A chamada Lei Pelé, que é a Lei 9.615, que regulamenta o desporto, o futebol, ela diz lá que a partir de três meses de atraso salarial o empregado, no caso o jogador, já tem direito de rescindir o contrato. Então ele vai às vezes impor essa obrigação ao clube e o clube não aceita, diz que vai resolver e então normalmente ele vai à justiça para que judicialmente seja reconhecido o direito dele de rescindir o contrato de trabalho que ele tem com o clube de futebol. E a lei também é rigorosa porque o conceito de salário que ela usa é o conceito mais amplo que tem. Inclui todo tipo de gratificação de pagamento que ele receba, inclusive também recolhimento de FGTS, recolhimento de contribuição previdenciária. Então o clube atrasou isso aí, três meses para cima ele já pode pedir a rescisão e se o clube não aceitar, vamos dizer assim, consensualmente, ele vai à justiça para ver assegurado esse direito. A carreira para quem é profissional do esporte costuma ser muito breve. Os altos salários são privilégios de uma seleta minoria. Por isso, nesse campo de trabalho aqui também é preciso planejar bem, para ter pelo menos um pouco de tranquilidade na hora de se aposentar. Eu tive a sensibilidade, porque às vezes o atleta quando ele está parando, ele não tem a sensibilidade que vai parar. Então quando eu percebi que meu corpo já não aguentava por causa das lesões, eu comecei a estudar, começar a conviver dentro do futebol. Acho que hoje, graças a Deus, eu sou bem realizado, sinto falta do campo, sinto falta do convívio de jogo, mas a minha escolinha faz com que eu renasça de novo. Então todo dia que eu venho dar treino, todo dia que eu estou em competição com a escolinha, eu me sinto o Juninho que jogava no campo. Então o atleta hoje é um conselho que eu dou para os meus alunos. Ele tem que ralar muito e tem que se preparar, tanto no estudo, como na parte também educacional. Não adianta a gente também ter um bom estudo e ser mal educado, não ser humilde. Então a gente tenta passar uma questão de cidadania para que a gente tenha um Brasil pelo menos melhor do que está acontecendo nesse nosso mundo de tanta violência. Doutor Rafael, existe uma lei própria que regulamenta a atividade desses esportistas, é isso? Os melhores cumprimentos, Camila, os telespectadores que estão em casa, ao meu amigo doutor Sérgio Aragão, amigo de longas datas de justiça desportiva e de muito debate na área. Sim, existe uma lei específica, que é a lei Pelé atualmente, que é uma lei geral sobre desporto, que dentro dela existem uns artigos específicos que trata especificamente do trabalho desportivo. E ela foi concebida inicialmente para se aplicar a todas as modalidades, embora tenha alguma restrição dentro das próprias disposições gerais da lei, tem algumas restrições que ainda restringem muito a sua aplicação ao atleta profissional de futebol. Nós temos alguns países que adotaram o mesmo regime, um regime específico para o trabalho desportivo. Vou citar quatro aqui, Porto, que são referência também para nós por influência também na nossa lei. Portugal, Espanha, Itália, Bélgica. São países que adotaram um regime jurídico específico para o trabalho desportivo. Então, essa lei protege tanto os jogadores de futebol, mas como também de outras atividades, outros esportes. Sim, ela foi concebida para isso. Existem algumas implicações em relação ao profissionalismo esportivo de cada modalidade, que acaba por restringir um pouco a sua aplicação plena nas outras modalidades. Se mais, ela foi concebida com essa raiz de ser aplicada para todas as modalidades esportivas. Existiu o trabalho, implementou-se todas as características naquela relação, trabalho desportivo se aplicaria à lei Pelé. Então, o profissional do esporte, ele segue em parte a CLT, em parte essa outra lei. O que que difere? O que que essa lei trouxe a mais para proteger esses profissionais do esporte? Sim, toda lei trabalhista específica, ela regulamenta o que é realmente especial. naquela relação de trabalho. E todo o resto, em todo o restante, se aplica subsidiariamente à CLT. Por exemplo, o que ela trouxe de muito importante foi regulamentar o regime jurídico específico do contrato do atleta profissional. Existem as nuances próprias ali. O esporte vive de competições. As competições não são ininterruptas. Então, por exemplo, a lei vem resguardar que exista um contrato por prazo determinado, né? E formal, escrito e por prazo determinado. Existem as cláusulas indenizatória e compensatória desportiva, que regulamenta a profissão ali do atleta, relacionando sempre ao mercado do esporte, né? Por que ele não pode ser totalmente livre para simplesmente pedir uma demissão sem pagar a cláusula compensatória? Porque não é interessante para as modalidades esportivas existirem competições em que o atleta deixe seu empregador na hora que ele acordar de mau humor, por exemplo. E peça demissão e vai jogar no adversário durante a competição acontecendo. Isso jamais é interessante para o mercado esportivo. Então, há ali umas nuances específicas mesmo, né? Que é necessária. E por isso, essa legislação específica. Agora, por exemplo, a anotação da CTPS. Onde está isso? Na CLT. Normas que regulamentam a questão de higiene, saúde e segurança do trabalhador do esportivo. Está onde? Na CLT e nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, etc. Então, é basicamente isso. Hoje, o sindicato tem também esse papel de acompanhamento jurídico? Que tipo de orientações, prestações jurídicas o próprio sindicato oferece para esses esportistas? O sindicato atua muito bem através do presidente Marcos Gaúcho aqui. E toda hora que um atleta precise de uma orientação, seja para ver um cálculo trabalhista dele, ou então alguma orientação, ele pode recorrer ao sindicato, para o sindicato estar tirando toda e qualquer dúvida, né? Além disso, o sindicato proporciona um professor de educação física para quando esses atletas estejam sem clube, eles poderem estar sempre na ativa nessa parte aí que é muito importante para eles. Hoje, recorrem muito a essa questão jurídica para o sindicato? Hoje, existe realmente um número de causas? Eles acionam muito o jurídico do sindicato? Muito. Hoje em dia, muito. Até por conta da dificuldade que está realmente passando o país, os clubes de futebol, diante de todos esses valores altos de taxas que estão acontecendo aí em relação à federação, os clubes hoje realmente estão tendo essa dificuldade e acarretam, no caso, com as reclamações trabalhistas. Hoje, que tipo de profissional pode se filiar ao sindicato? Existe alguma restrição, enfim, algum padrão? Não, o sindicato, os atletas, né? Os atletas profissionais que são realmente os filiados aos sindicatos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os direitos trabalhistas no esporte. Doutor Rafael, o que é o direito de arena e no que ele difere do direito de imagem? O direito de arena, ele sempre foi previsto na Lei Pelé, né? Direito de imagem nem sempre. O direito de arena, ele está relacionado com uma parcela daqueles direitos de transmissão que o clube recebe para transmitir o espetáculo, para a transmissão do espetáculo. E o atleta que participa efetivamente da partida tem esse direito em relação à cedência da imagem dele vinculada ao espetáculo, né? Então, é determinado legalmente via espetáculo, adstrita ali ao espetáculo, né? Já o direito de imagem, o atleta negocia no próprio contrato de trabalho ou individualmente em outro contrato, não necessariamente vinculada ao espetáculo. Também pode ser, mas não necessariamente, né? Pode ser para ele realizar propagandas ou para ceder a sua imagem ao lado de produtos que ajudem a arrecadar fundos para pagar o próprio salário e gerar fundos para a instituição, o clube empregador. E de modo que tem essa, é bem específica essa diferenciação, mas hoje a própria Lei Pelé, desde 2012, uma nova lei modificou a Lei Pelé para introduzir o direito de imagem lá em um artigo específico diferente do direito de arena e distingui-los mesmo, né? Distingui-los de modo a ficar claro o que é um e o que é o outro. Hoje, quais são os direitos assegurados para esse atleta de futebol ou atleta de outras modalidades? Tem que, é, os salários, né? O DST terceiro, que é conhecido DST terceiro, mas o nome mesmo é gratificação natalina, as férias, ele tem direito a receber o FGTS dele e o que para atuar com o clube, seja um bicho, seja uma luvas, né? Uma gratificação dessa espécie. O que seria esses bichos? Bichos, normalmente, quando o clube chega a obter alguma vitória, é prometido a alguns atletas, a todos os atletas, é uma participação, né? Uma premiação, como se fosse uma premiação. É uma premiação. Então, tem bichos pelo fato de ganhar e também até no caso de empate. Aí o atleta chega a receber um determinado valor. Os bichos é uma espécie de prêmio, né? Que está, inclusive, previsto no artigo 31 da Lei Pelé, que também é considerado para fins de rescisão indireta. Ou seja, se for pactuado oralmente ou no contrato, de maneira escrita, que por empate ou por uma vitória o atleta tem direito a receber aquele bicho e se todos os outros atletas receberem e ele ficar aproximadamente três meses ou mais sem receber, injustificadamente ele pode até pleitear a rescisão indireta do contrato pela falta do pagamento dos bichos. E ele tem esse nome específico porque o profissionalismo esportivo trouxe muito consigo, da época amadora, vocabulários. E na época amadora o jogador não recebia salário. Se diziam que os torcedores, num caso de vitória, se juntavam e pagavam em bichos, né? Recompensavam o atleta em bichos, né? Uma vaca, uma galinha, né? Feliz, vencemos o título, né? Então vamos compensá-lo com pagamento, né? Hoje seria pagamento in natura, né? Pagar que não seja em espécie salarial, né? Então tem esse nome por conta disso. Esse termo veio, né? E existem também outros históricos a respeito. Em sala de aula eu abordo todos eles. Doutor Rafael, e no caso da reforma trabalhista, trouxe algumas alterações para essa lei ou para outras leis que regulamentem aí o histórico? Interessante, interessante a pergunta, porque, inclusive no caso de bichos, né? Bichos é uma espécie de prêmio. E com a reforma trabalhista, os prêmios, eles não serão mais considerados para fins de repercussão nas demais parcelas do contrato. Não se incorporarão ao contrato de trabalho, né? Está expresso pela reforma trabalhista, mesmo que seja pago de maneira constante, né? De maneira ininterrupta. Com a queda da MP, voltou a ser assim. A MP tinha gerado uma outra situação, né? Que, bem agora a gente vai evitar de falar, porque já foi MP. Mas com a queda da MP, voltou a ser assim. Então, o que vai acontecer? Agora, os bichos pagos, né? Eles serão considerados para fins de rescisão direta, porque está lá na lei, né? Do atleta profissional, se deixar de pagar, ele pode pleitear rescisão direta, três meses ou mais, mas ele não se repercutirá mais, não se incorporará mais à remuneração do atleta profissional. Ou seja, o atleta pode pedir rescisão direta, mas não pode pedir a sua completa repercussão das demais parcelas salariais, porque ele não seria mais, ele não será mais, daqui pra frente, considerado como uma parcela que integra o contrato de trabalho. Como é que fica, doutor Sérgio, no caso daqueles atletas que estão com um contrato em um clube e são chamados para jogar em clubes fora, em outro estado, em outro país? Como é que fica essa questão contratual, os direitos? Desses atletas, eles são cedidos para outro clube através de empréstimo, tudo fica através do outro clube. O contrato dele passa a ter com outro clube. Então, desse terceiro, férias, FGTS, a obrigação é do clube no qual ele está se transferindo. E quando, no caso de convocação de seleção brasileira, existe uma interrupção do contrato de trabalho, onde a CBF repassa o valor a qual ele teria direito, a CBF repassa para o clube, para poder o clube ressarcir o atleta com esses valores. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre os direitos trabalhistas no esporte. A gente terminou o blog anterior citando a Copa do Mundo, não é isso? Então, quando esses jogadores são convocados, eles recebem algo a mais? Eles passam a ser contratados pela CBF, algo nesse sentido? Não, é interessante porque tem que esclarecer isso. O atleta, quando ele presta serviço para a seleção nacional, ali não há uma relação de emprego, não há uma relação de trabalho especificamente. Ali o que há é uma convocação, ele não é contratado. Agora, o que eles recebem sim por estímulo, para conceder um estímulo a ganhar aquela competição, muitas vezes são premiações. E a questão da compensação do clube que paga o salário, que a nossa lei prevê uma norma específica para compensar o clube que está pagando o salário naquele período em que ele está a serviço da seleção. Mas isso é acordado internamente entre a federação e os clubes. Mas, por exemplo, no caso do técnico profissional, o técnico já é diferente. Ele é empregado, sim, por exemplo, o TIT é empregado da CBF, porque o TIT presta, mediante contrato, um serviço realmente trabalhista, de acordo com a lei específica dos técnicos, que existe também uma lei específica dos técnicos profissionais. Então, no caso do TIT é diferente. Ali, sim, a todos, implementam-se todos os caracteres da relação de emprego, junto com o contrato de trabalho nos moldes da lei específica dos técnicos. Aí, sim, ali é uma relação de emprego. No caso das punições dos jogadores, no caso de doping, como é que isso reflete no contrato de trabalho, no caso desses tipos de punições? A Justiça Desportiva, prevista na Constituição Federal, tem o seu julgamento próprio, o seu processo próprio. O julgamento, o atleta pode ser apenado por doping. E, como o atleta, o doping tem uma das penas mais severas pela Justiça Desportiva, o atleta pode ser obrigado a não disputar, durante muito tempo, partidas. E, com isso, pode dar em sejo a uma justa causa por parte do empregador. Geralmente, não se fala muito em justa causa quando o atleta é muito famoso e ganha muito. Geralmente, fala-se em acordo para a terminação do contrato, que é permitido também pela lei Pelé. Antes, a reforma trabalhista permite a extinção da relação de trabalho mediante acordo. A reforma trabalhista é recentíssima. Mas, por exemplo, no caso da lei Pelé, já se permitia há muito tempo esse acordo para a terminação do contrato de trabalho. Então, geralmente, há um acordo para finalizar aquela relação, o doping. Quando o atleta não é muito conhecido, não tem um salário muito pomposo, digamos assim, aí, muitas vezes, os clubes se utilizam da justa causa mesmo. Só para utilizar um caso prático, o caso Adriano, o Corinthians se utilizou de justa causa mesmo. Doutor Sérgio, como é que fica a remuneração desses jogadores? Tem algum cálculo específico ou não? Não, cada atleta, ele negocia com o seu clube um valor de salário, mas respeitando o salário mínimo vigente. E algumas categorias têm um piso, seria o piso da categoria. Alguns sindicatos que conseguem fazer isso e têm que respeitar o piso da categoria, não tendo o salário mínimo ou, então, o valor que for convencionado entre atleta e clube. Com relação aos destratos, o jogador quer pedir demissão, como é que funciona essa questão? Quais são os direitos assegurados? Como é que é feito? No caso de destrato da Lei Pelé, as partes podem acordarem. Existe a cláusula indenizatória, que é quando o atleta rompe injustificadamente, tem que pagar o clube. Se ele for para outro clube imediatamente, até há uma responsabilidade solidária do clube terceiro que ele vai com ele, para poder quitar essa cláusula indenizatória desportiva. E no caso, se o clube o dispensá-lo antes de fim do contrato, teria que pagar ele a cláusula compensatória desportiva. E aí, no destrato, eles acordam esses valores, ou dispensam mesmo, pagamento, pagam os tipos de verbas ou outras não. As que podem ser negociadas, geralmente, são as multas. As verbas, salário base, depósito e FGTS, normalmente, você não pode negociar num destrato, somente perante o juiz, não é cheio de seu trabalho, né? Mas, de resto, a rescisão indireta, que é a questão mais interessante, que é uma norma... Nós temos um dispositivo específico, a gente até falou aqui, mencionou, que é sobre atraso no pagamento de salário, né? E a lei é severa. A lei é em favor dos atletas profissionais. Em que sentido? A mora no depósito do FGTS e a mora nas contribuições previdenciárias e a mora no direito de imagem entram para fins de rescisão indireta. Ou seja, atrasou qualquer dessas parcelas em três meses ou mais. Ainda que, parcialmente, o atleta pode entrar na justiça do trabalho e pedir rescisão indireta. Que aí trouxe até uma questão muito polêmica agora com o caso Scarpa, né? Que até impetrou um habeas corpus para poder trabalhar para outro clube. Quais são hoje, doutor Sérgio, as ações mais comuns que chegam à justiça do trabalho envolvendo esses atletas? Falta de pagamento, né? Falta de pagamento, como o Rafael falou, também atraso no recolhimento do FGTS e contribuição previdenciária. Que quando realmente tiver três ou mais contribuições, o atleta pode ingressar com reclamação trabalhista perante a justiça do trabalho e conseguir a sua liberação para poder jogar em outra agremiação. Então, seria comum isso aí acontecer, tanto que os clubes têm que ficar sempre de olho no FGTS, se está tudo em dia, as contribuições, os pagamentos de salário para poder não gerar essa rescisão indireta contida no artigo 31 que o Rafael falou e bem como no artigo 483 da CLT, que é uma regra ampla que envolve outros direitos dos atletas. Ok, nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença aqui dos senhores no programa de hoje. Obrigado, Camila. É um prazer enorme estar aqui debatendo e sempre à disposição. Ok. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto